Produtos personalizados, de alta qualidade e fabricados em pequenas quantidades. Itens nem sempre ao alcance de todos, mas que registraram somente no ano passado um crescimento de quase 52% nas vendas. O mercado dos chamados produtos de luxo oferece peças requintadas para um grupo exclusivo de consumidores. É um público muito interessante, onde busca exatamente isso. A sofisticação, o luxo, a qualidade também, porque são grifes que oferecem, além da exclusividade, além da personalização, a qualidade também. O luxo não está no exagero e nem no excesso. Ele está na precisão. O luxo é preciso. O luxo, quando você olha para uma coisa luxuosa, muitas vezes você não entende que ela é luxuosa. Mas mesmo que você não tenha conhecimento do que é luxo, você percebe ela nos detalhes. Com 28 anos e 7 de mercado de joias, Igor Lobo é um jovem empresário, dono de lojas em Goiânia, Belém e São Paulo. As peças artesanais são únicas e nunca idênticas à outra. Por isso, os designs fazem tanto sucesso e podem chegar a R$ 3.900,00, um mini-brinco como esse. E R$ 430.000,00, um colar de esmeralda com brilhantes. Com uma clientela seleta, Igor, que já foi vendedor de roupas, tenta explicar o sucesso do negócio. A gente oferece uma experiência, a gente eterniza o momento. É um aniversário, é uma data comemorativa, é um Natal, é um Dia das Mães. Neste evento, em Goiânia, 10 empresas de segmentos diferentes montaram uma mini-exposição com artigos requintados. A ideia foi desta empresária do ramo de tecidos, exclusivos para decorar diversos ambientes. Silvia faz parte da segunda geração de administradores da empresa. Segundo ela, um mercado envolvente, cheio de desafios prazerosos. Não são produtos feitos em série, eles atendem a uma necessidade específica, sempre com a melhor qualidade, o melhor produto, a melhor matéria-prima. Então eu acho que quem quer ter um produto prêmio, um produto de luxo, esse é o principal caminho que ele deve seguir. Vinhos e espumantes também são considerados artigos de luxo. Uma garrafa como esta, com uma bebida amadurecida por 60 meses, chega a custar 500 reais. E quase sempre é consumida em momentos especiais. Essa linha faz parte de um adegue especial da empresa Decanter, que vem registrando um crescimento considerável no mercado de vinhos, com rótulos mais luxuosos. Tem uma procura por vinhos baratos, mas o vinho prêmio é aquele vinho que tem uma constância de venda. O vinho emergente, aquele vinho mais barato, são pessoas que estão começando no mundo do vinho. Enquanto a pessoa que procura um produto com maior qualidade, que tem um valor agregado mais alto, são pessoas que já têm conhecimento do consumo. O evento reuniu consumidores de artigos de luxo e empresários que faturam alto com o setor. A ideia, além da troca de experiência, é fomentar esse mercado em pleno crescimento. O encontro contou ainda com a presença de um dos maiores especialistas do país em mercados de luxo. Consultor de grandes empresas em expansão no Brasil, Carlos Ferreirinha, transformou o livro O Paladar Não Retrocede em palestra. Segundo ele, o luxo é uma escola de negócios. Se nós tivermos a chance de educar o brasileiro a entender que vale a pena aqueles que têm a possibilidade de viajar, de comprar aqui, vai viajar, vai fazer turismo, vai fazer lazer, mas compre aqui. Você está gerando oportunidades aqui, está gerando possibilidade de empregabilidade aqui, está gerando possibilidade de desenvolvimento de mão de obra aqui. Obrigado.